É, o Andrew Wiggins subiu o nível do Slendank, ele veio pra tentar a vitória. O Andrew Wiggins subiu o nível do Slendank, ele veio pra tentar a vitória. O Andrew Wiggins subiu o nível do Slendank, ele veio pra tentar a vitória. I know the city's gonna be on fire for, you know, welcoming all the All-Stars to their city. Great fans out there. You know, the Air Canada Center will be definitely lit up. There's a huge sports culture here, and it's a very, very supportive city. They're here now, and it's exciting that we have great basketball in Canada as well. Now let's see if the world is ready for us. It's the 2K Sports Pre-Game Show. Brought to you by Kia. Hey everybody, welcome to the NBA Dunk Contest. Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E eu estou com a semana do All-Star Game. Começando pelo Slendank Contest, que é o torneio de enterradas contra o Zach Lavin, Andrew Wiggins e a Aaron Gordon. Pra quem não sabe, a Aaron Gordon foi vencer... Foi a Aaron Gordon, seu nome... Foi o Zach Lavin? Ah, não estou lembrando agora. Um dos dois venceram o CJ, né? Um dos dois venceram o CJ na minha última carreira aí no NBA 2K16. Vamos começar com o Gordon. Vamos ver se ele sobe o nível logo na primeira enterrada. Vamos lá. Essa é sempre muito clássica, né? Eu fiz com o CJ essa. Essa é Vince Carter, né? Vince Carter. Essa é clássica, né? Clássica demais. 47 pontos. Zach Lavin. É sempre um problema, hein? Olha, o Zach Lavin fez uma graça ali. Olha, fez uma estrelinha pra mais íntimos, né? Olha isso, Zach Lavin. Deve ser muito difícil fazer essa, cara. Porque você tem que pular sem impulso, né? 47 também. O nível tá alto. Andrew Wiggins. Vamos ver. É, foi uma enterrada duplicada, né? Foi uma enterrada duplicada aí, parecida com a do Gordon. Se eu não me engano, foi bem parecida com a do Anna, senão idêntica, né? Andrew Wiggins. Vacilou, Wiggins. Só tinha isso? Só tinha isso, menino Wiggins? 47. Olha aí. Tá na vez dele. Tá na vez dele. Do mito. Cara, eu vou tentar as enterradas mais difíceis que tem. Pra quem não sabe, nós temos aqui os estilos das enterradas na esquerda. E na direita nós temos ali as enterradas em si, dentro de cada estilo, né? O verde significa que são enterradas fáceis. O azul são enterradas médias. E os pretos são enterradas mais difíceis. É claro que as enterradas mais difíceis são as que vão render mais pontos. Então, é claro que eu vou tentar somente as pretas em todas as rodadas, né? São três rodadas, cada jogador tem direito a uma enterrada. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem aqui, Clark. Olha que enterrada dominante. Nenotimo, cara. Meu Deus do céu. Ele veio pra ganhar o Slendank, cara. Já faz algum tempo que eu não venço o Slendank aqui no canal. Esse ano eu vou com todas as enterradas mais difíceis. Olha essa bola passada por baixo das pernas ali. Que isso. Vamos ver a pontuação. Vocês viram a empolgação dos caras, né? 50 fucking pontos. Liderando o Slendank na primeira rodada. Timo Smith, tô dentro, hein? Tô na briga. Tô na briga. E eu acho que vai ser o Gordon. É sempre ele, né? Vamos ver se o Lavigne ou o Higgins sobem o nível nessa segunda rodada. É, o Gordon tá fazendo feijão com o arroz, né? Olha lá, velho. Essa enterrada tira muita onda, né? Olha como desliza no ar, né? Se é que eu posso dizer isso. Que enterrada linda essa também. 47. Ok. Zach Lavin. Vamos ver. Sobe o nível. Lavin. Bem básica, né? Ok que é uma enterrada que não é qualquer ser humano que faz, mas... Não subiu o nível, não, né, Lavigne? Você acha que você tá fora, hein? Olha lá, ó. 37 pro Lavigne. Vamos ver o Higgins. Segunda rodada pra ele. Essa é muito clássica também, né? Um soquinho pra bola subir, pegou no ar e faz a enterrada. Essa também é clássica de All-Star Game. O Higgins também deve estar dentro da briga, hein? O Zalavigne já era, né? Tirou 37. Já era praticamente pro Lavigne. Olha o Higgins, tá dentro, hein? Vamos lá, nossa segunda rodada com o menino Timo Smith. Vamos escolher uma enterrada mais difícil, né? Sempre as mais difíceis, sempre. Deixa eu ver aqui com o estilo. Acho que não tem nada... Deve ter algumas poucas novas, né? Não deve ter nada demais, não. Vamos lá. Meu Deus do céu! Timo Smith! Ele veio pra vencer o Slumdunk. Que enterrada maravilhosa, cara! 50 pontos também na segunda rodada! Que isso, cara! Liderando por 100 o Slumdunk! Agora só uma tragédia pra tirar o título do Timo Smith. O Zé Clavine já tá fora da disputa. Gordon e o Higgins empatados na segunda colocação. Só uma tragédia pra tirar o título do Timo Smith do Slumdunk. Cara, vamos ver se a gente leva esse título. Ele vai ser bastante importante. Faz tempo que eu não ganho. Vamos ver o Gordon terceiro a rodada. 3º e no final round. Aqui ele vai de novo agora. E ele põe, põe, põe. Eu vi. É uma enterrada difícil pra pular companheiros, né? Mas... O nível de dificuldade de acrobacia não é tão grande. Mas mesmo assim ele deve ganhar nota alta por ter utilizado companheiros ali. 43. 43. É uma nota boa pra gente. Vamos ver o Zé Clavine que já tá fora. É, tá fora o Zé Clavine, né? Uma enterrada bonita, até mais entre... Jogou a toalha. Jogou a toalha, tá fora o atual campeão do Slumdunk. Zé Clavine. E falando em atual campeão do Slumdunk, né, cara? No último All-Star aí, né? O próprio de Toronto. Que Slumdunk foi, hein? Vamos ver o Andrew Wiggins. Última rodada pra ele. É, o Andrew Wiggins subiu o nível do Slumdunk. Ele veio pra tentar a vitória. Essa enterrada é pra lá de difícil, né? Eu queria fazer uma parecida com essa. Agora eu vou ter que escolher uma diferente ali por posição. Ó, 48 pontos pro Andrew Wiggins. Agora eu não posso vacilar. Não posso vacilar, não posso tirar nota baixa. Aqui se eu tirar uns 43, 42... Devo... Né? Tirar uns 40. O Lavine já tirou 37 hoje, então... Eu vou... Subir o nível. Eu também vou acabar utilizando aqui companheiros. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não fazer uma parecida com... O do Andrew Wiggins. Eu não sei qual é de nome aqui. Então eu vou tentar... Não repetir. Deixa eu ver. Não, essa não. Não, essa não. Essa é boa, hein? Vamos. E aí, vamos lá. Minha nossa senhora, Timo Smith. Ele vai levar o título. Não tem como. O próprio Gordon fez uma parecida pulando o mascote. Meu... Essa é enterrada aí, só os grandes fazem. Que enterrada maravilhosa. 48 pontos. É campeão dos Landon Contest. Campeão do torneio de enterradas, o Timo Smith. Tá lá, já tá na carreira. Já tá no armário. Campeão, cara. O segredo... Eu já joguei esse Island Dunk aqui. Em outros... É... Em outros NBA showcase, né? Não mudou. Acho que desde o 2K 3 ou 14 tá a mesma coisa. O segredo é você apertar o botão antes de chegar na marca, né? Você aperta um pouquinho antes de chegar na marca. Que aí você consegue. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música